O que é o projeto do Camilo? O que é o projeto do Camilo? Aí eu começo por ordem de distância, pode ser? Você tá ligado? É você? Não se pode, mas é bom, mas é bom pra você. Boa noite, tudo bem? Eu sou o Alessandro Vitaneira. Mas vocês podem tirar o break-in do livro? Eu comecei a publicar em 1988, eu fui muito doido, uma antiga história chamada Borges Nunes, que conhecia antigo do meu machete. Os tênis que eu e tudo, etc, e depois fui trabalhando com outras coisas, trabalhando com a educação de animação, trabalhando com a educação de emprego. Desde 2009 tenho publicado alguns autorais, como Salve dos Meus Amores, Amor do Público, mas, mais recentemente, tudo que a gente tem, tal de vidro e hoje, que é a cabeça na sala de massa, se chama Menado Nacional. Basicamente é isso, mas não existe muito mais que eu posso falar sobre ele. E o Próximo Trabalho? Quero perguntar. Ah, a pergunta é sobre o Próximo Trabalho? Sim, então é que realmente não existe nada mais que o Próximo Trabalho, porque realmente existe um Próximo Trabalho? O Próximo Trabalho? É... Meu nome é Camilo Solano, né? Rápido aqui, né? Conhecei a inspiração, onde eu estava, de Capitá, e hoje o trabalho é Desengana. E, mais para o Próximo agora, que é uma dúvida também, uma coisa muito tem pouca gente legal, eu não falei para quem queria ainda como é que vai ser esse Próximo Trabalho. Vai ser um trabalho mais diferente, assim. Aproveita que tem pouca gente. Eu realmente não quero contar muito sobre ele, porque é uma história, é a mais diferente, assim, que eu já fiz esse mesmo. Vai ser, vai se chamar Semilunar, e uma história que vai se passar na praia, com esse filme, não tem nada a ver comigo, assim, aparentemente, porque eu acho que a minha filha foi de Sérgio, que eu não sei, que eu ia, assim, que mais, é um lugar que nunca, nunca fui, que eu sou do interior, né, que, no interior de São Paulo, dá uma realidade muito diferente. Então, eu vou sim contar uma história com uma praia feia, que é a única praia que eu conheço quando ela alcança. Desculpa se alguém é de lá, né, porque eu, eu acho que é aquele, que é Mocagua. E, pode sair uma história uma triste história de Mocagua, que é Mocagua, que é Mocagua, que é Mocagua. A minha história é assim. Quando eu escrevi a praia com Mocagua, eu esqueci de mostrar a tela. Vocês têm a função de colocar Mocagua no mapa. Agora, como já fez função Manoela, e agora a próxima com Mocagua. Vai ser. Eu não sei o que eu posso falar dela, na comunidade. Também, você nunca foi pra praia? Não, eu já fui. Não foi, mas assim, nunca foi. Não, então você nunca foi pra praia. Basicamente, isso. É, nesse sentido, eu tive pra João Pessoa, lá na Comic House, na SES, e daí eu realmente descobri que é praia, e eu me sinto muito raro que eu venho praia, depois que eu conheci a praia de verdade, sabe? Porque, normalmente, me apaixonei, sabe? A minha visão de praia era outra mesmo, assim. Eu aprendi a andar pra praia. Porque, minha família era uma planta, que a gente vai vir. Não sei. Não falo mais da história. Se é pra falar isso, ou se é pra falar isso, ou se é pra falar isso? Não, acho que tá bom. Tá bom. Já entendemos. Tá bom, tá bom. Obrigado. Luciano. Boa noite. Eu sou Luciano Salles. Eu faço quadrinha há pouco tempo. Há quatro, cinco anos. Há quatro, cinco anos. E, desde então, eu nasci no ciclo do Muteco, que é um trânsito. Ele foi uma trânsito em plástico. A quarta dobrada que veio. Algo assim. Exatamente. Esse aqui é o do Xavier. É. É. Fantástico, Xavier. Xavier, enfim. Eu nasci no PC em 2012. Esse aqui eu nasci em 2013. Aqui eu nasci em 100 unidades. Aí esse aqui eu achei massa. Eu ventei minha moto e fiz esse aqui. Em 2013, 2014. É. 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 Eu tenho vários ensaios de stories do usuário e eu queria saber como funciona esse processoo de, sei lá, inspiração, barato ou assim, tipo, é isso, é esse, é throughminar agora, e você como é que é? Eu não sei como vai que é, sei que como vai ser no futuro próximo. Normalmente o estrutura do meu trabalho é a partir de temas que pra mim são relevantes. Quer dizer, as relações humanas, a maneira como as pessoas se relacionam com o mundo na volta delas, a maneira como as pessoas se relacionam com o mundo na volta delas, sem repetidamente dar voz à forma como elas realmente gostariam de se relacionar com o mundo na volta delas. Então são temas que estão sempre presentes no meu trabalho. É muito difícil pra mim estruturar uma dinâmica de produção, na qual eu possa dizer que eu trabalhei tanto tempo numa determinada obra e vou começar a trabalhar numa obra seguinte a partir de um determinado tempo. Eu realmente posso passar crentes perigos sem fazer absolutamente nada, sem ter absolutamente nenhuma motivação pra sair da cama, e muito menos pra trabalhar no álbum debaixo de ser pago. Então eu realmente deixo as pessoas crescer e não faço nenhum tipo de planejamento. E é, agradecer muito a Nile também por isso aí, porque acontece. Mas... Qual é de nada. Se quiser, é todas elas. Boa noite. Você sabe se todos os livros só de quadrinhos, as autorais, conseguem comer financeiramente, tem um preço como um emprego? E com esse emprego, como é que vocês conseguem lidar com o tempo para construir a sua história? É, no meu caso, eu não digo exclusivamente de barrigos, mas a luta mesmo de tentar buscar esse tipo de coisa, eu sou formado em design gráfico, trabalho em ilustração agora, trabalho em ilustração publicitária, mas estou saindo agora, tipo, uma vez essa semana, e demiti pra, sei lá, tentar outra... uma loucura, vamos ver. Eu posso dizer que eu vivo pelos quadrinhos, assim. Não que eu viva de quadrinhos, mas as histórias. Mas, por isso que eu fiz, hoje, eu consigo movimentar alguma coisa financeira que me levou, sabe? Então, hoje, eu sou ilustrador da Folha por causa disso aqui. Então, eu consigo, eu não tenho um triplê. Apesar de ter uma empresa de produção artística, lá na minha cidade, era na Aquária. É uma empresa que, basicamente, produz os artistas dela. São três. Então, eu estou vivendo da minha arte. Mas, não vivo dependente, porque aí é só um lixo, eu acho. É, essa é uma pergunta recorrente, né? Se a gente é capaz de viver do quadrinho, se viver de arte é uma coisa viável, pertinente, se é uma coisa possível, se é uma coisa fisicamente possível, viver de uma determinada proposta artística. O que acontece é que eu não sei exatamente o que quer dizer o fato de você viver de uma determinada proposta artística, o que é que isso diz da proposta em si? O que é que isso diz do artista em si? Porque eu não acredito que, necessariamente, o fato de alguém viver do seu próprio trabalho, no caso dos quadrinhos, faça dos quadrinhos dessa pessoa, desse autor, ou que isso tenha uma implicação necessariamente positiva. Eu gosto sempre de dar o exemplo da literatura que nunca se estruturou a partir de um mercado. a literatura que ela escreveu, por exemplo, nunca se estruturou a partir de um mercado literário, nunca se estruturou a partir de um adiantamento de direitos autorais para que os escritores não achassem que se escrevessem obras como Memórias Póstumas de Vaz Cubras, ou nenhuma parte que escrevessem obras como as que escreveu, enfim. Isso não diminuiu nem um dedo da legitimidade da literatura. Então, eu acho que a gente precisaria chegar a um momento em que a gente pudesse equacionar uma relação de trabalho em que fatores como viver ou não de um trabalho tivessem submetidos ao fato a maneira como essa proposta é colocada pelo público, a maneira como essa proposta é recebida pelo público. Eu acho que isso é muito mais interessante da minha opinião. Mas, Quintanil, eu vou fazer o papel aqui do advogado de álcool. Acho que não respondeu. Você, especificamente, hoje, é diferenciado em relação a outros, porque você está publicando no mercado europeu e porque você vem, esse ano, de um prêmio, principal de pregação, que é um bulênio lá na França. A pergunta para você ganha outra cor, quer dizer, se a pessoa que publica melhor e tem um prêmio de lá, diz que eu não vivo de quadrinhos, isso tem um outro peso, por exemplo, de um autor independente que diz que não vive de quadrinhos, especificamente no seu caso, por conta disso que eu coloquei. Você, especificamente, hoje, em 2016, consegue viver de quadrinhos a ponto de se hoje não quer sair daquela, quando não tem que fazer as horas, você consegue se manter só com isso? Circunstancialmente, em alguns momentos, isso já aconteceu. em alguns momentos eu trabalhei com outras coisas, enquanto eu trabalhava com os quadrinhos e tal. Ultimamente eu tenho me dedicado exclusivamente aos quadrinhos. E tem sido assim, o que não quer dizer que esse seja um panorama estável, de maneira que eu não tenho sentido responder uma pergunta dessa forma, como é sim ou não. Circunstancialmente está sendo assim. O que não quer dizer absolutamente nada, quer dizer só que circunstancialmente está sendo assim. Mas já foi assim no momento. Então, as coisas são como assim. Então, eu acertei a tecnologia aqui e vai ter que ir assim entre meus... É uma necessidade minha não publicar nada até 2018. Eu tive dificuldade de falar sobre sensação. Eu trabalhei desde que eu... Eu não vou enfatizar isso, mas eu sou engenheiro civil formado. Eu trabalhei com engenharia, com obra. Depois eu trabalhei em instituição bancária muito tempo. Tudo isso foram 20 anos. E quando eu larguei tudo para fazer isso, eu larguei tudo mesmo. Inclusive, dia da semana eu não tenho mais, por exemplo. Então, eu faço basicamente tudo que eu tenho que fazer quando eu estou sentindo na intuição. E eu senti que é a hora de puxar o freio. Eu não quero fazer nada. Não quer dizer que eu não esteja pensando. Mas eu não vou publicar nada, por exemplo, em 2017. Pode ser que saia no final de 2017. Ou no começo de 2018. Mas eu também não estou com prazo na cabeça. Se eu preciso entregar. Porque eu não tenho contato com... Eu tenho o Amino, claro. Preferencialmente eu posso publicar com o Amino. Mas eu não tenho uma pressão deles para entregar o álbum, para fugir para bater. Então, eu acho que eu sinto que eu não tenho que fazer isso. Eu sinto que eu não tenho que publicar nada. É isso, sabe? É uma coisa que eu sinto que eu não tenho que publicar nada. Eu tenho que esperar a hora certa. E eu acho que é em 2017 e 2018. Eu prefiro assim do que meramente fazer uma outra revista, sabe? Parece que é meio louco falar assim. Mas é uma... É mais um sentimento na realidade. Assim... Dica é uma coisa complicada, porque... O que funciona bem para mim, pode... Para você, pode ser péssimo. É... Mas o que eu acho para você fazer uma história em quadrinho... Você não precisa... Acho que é um tarefa em falar isso. Você não precisa ter tanto... Você não pode... Eu preferencialmente... Eu prefiro ler para a diretora... Eu prefiro ler um livro. Eu gosto de ler um livro. Mas eu leio muito também. Cinema é uma outra... Então, assim... Eu acho que... O cinema é o que mais influencia. Então, sempre... Eu me pergunto... Eu falo... Esse é um bom filme. Esse é um péssimo filme. Sabe? É... Porque eu também não tenho experiência de novo de roteiro. Faz quatro anos que eu sempre dei e escrevi uma história com a qual eu achava que tinha que ser escrita. E, basicamente, o roteiro é uma coisa muito descritiva e detalhada do que eu vou fazer. Não sei se é assim que faz o roteiro. Porque eu não tive a oportunidade de fazer uma escola de arte ou de ensino alguma coisa assim. Tudo na base do que eu imagino que seja. É... E, assim, a minha dica, eu acho que é... Leia bastante. Independente de gênero, de tipo de literatura, de... Leia bastante. Mas não leia necessariamente de sua maneira. Assista cinema. Teatro. Pateáculo. Teatro direto. Sesc. Sesc. Isso aí... Eu moro aqui em Anaraquara. Uma cidade pequena. Só chega... Vlogbusters. Então, não dá pra você. Então, Sesc. Sesc. Eu moro nesses lugares assim. Então, acho que minha dica é essa. Ir pra outras mídias. Não sei se eu posso chamar de mídia isso. Mas... Pra outras. Outras mídias. Que isso vai alimentar, às vezes, a sua ideia pra você fazer uma narrativa em quadrinho. Essa seria a minha dica. E a que eu mais uso. No meu caso, Que é uma coisa mais... Mais recente, né? Foi em 2013. Meu primeiro trabalho. Que foi meu TCC. Que foi uma experiência mesmo. Pra eu... O que eu sabia fazê-lo. O que... Sabe? Como é que daria toda a história. Foi... Que louco. Porque eu comecei a juntar todas as minhas influências. Que basicamente era do Dario, assim. E Crumper. E... E música brasileira. Comecei a juntar tudo isso. Mas, no início do momento, não foi uma história que fala Dario mesmo. Porque eu contei muito no meu dia a dia nessas histórias. E como eu tenho... Minha vida... A maior parte dela até agora foi no interior. Veio muito daquela... Daqueles sotaques, assim. Sabe? Daqueles tipos, assim. Uma coisa... Essa pergunta foi muito massa. Mas eu também queria... Já perguntar pro Quintanilha. Que o que mais me... Me... Me pega aqui. Pra juntar. Porque ele tem um pouco desse negócio de cotidiano. Pra mim virou essa... Virou uma sensação, assim. Sabe? Essa vantagem de contar... O cotidiano. Os causos e tal. As coisas que realmente aconteceram. Tudo que eu escrevi até agora realmente aconteceu. Sabe? De alguma maneira. De alguma visão. Um pouco mais... Dois... Dois... Aliás e tal. Mas o Quintanilha também me falou isso, cara. Que das quadrinhas é bom parar de um pouco pra... E começar a se procurar outras coisas. E começar... Então o que mais me pensa mesmo é... É o meu dia a dia, sabe? Eu tenho a ideia essa vontade de... De... De viver mais, assim... Os momentos que eu... Hoje eu divino muito, assim, sabe? A maior diferença pra ele e tal. Eu tô com uma linguagem aqui que foi meio que... Que foi meio tipo... Testeste. Eu acho que eu não acredito exatamente isso, que é o separador do cotidiano da vida. Então, eu não sei se eu tenho alguma dica para dar para alguém, no sentido de que eu pessoalmente não acredito nisso. Eu não acredito na coisa dos conselhos e das formas de um pouco de alguém que eu possa conselhar a outra. Eu nunca recebi nenhum tipo de conselho que tenha sido útil para mim em nenhum momento da minha vida, sob nenhum aspecto, sob nenhuma circunstância. Então, eu não me sinto na posição de quem se imagine capaz de aconselhar quem quer que seja. Eu só posso falar sobre a minha experiência e um pouco sobre as minhas motivações. Não sei se eu estou de acordo com o fato de que, para se escrever melhor quadrinhos, para se trabalhar melhor quadrinhos, devemos nos afastar um pouco do quadrinhos. Eu não sei se eu concordo com isso. Eu nunca percebi quadrinhos sob essa perspectiva. Eu nunca necessitei nenhum tipo de distanciamento do quadrinho. Na verdade, o que acontece é que eu sempre tive a inclinação, sempre tive o interesse de me expressar através das quadrinhos. O que não quer dizer que eu tenha buscado uma técnica específica para isso, ou que eu sequer tenha descoberto uma técnica específica para isso. No sentido de que tudo decorre de uma experiência empírica, o que quer dizer que é uma experiência que se desenvolve a partir da experimentação e da repetição e de todos esses fatores. E de, efetivamente, perceber ou tentar encontrar uma maneira de que aquilo realmente funcione, independente de qualquer critério técnico ou qualquer critério acadêmico, eu nunca tive nenhuma inclinação por esse tipo de coisa, nunca tive nenhum interesse. Também é verdade que havia coisas que eu achava importante questionar da produção que eu via, a minha volta, especialmente a política no Brasil, no sentido de que era muito evidente para mim, de que o que eu considerava uma iconografia brasileira jamais esteve efetivamente presente no quadrinho, jamais esteve efetivamente representada na história dos 20 anos. Não havia espaço para a gente ter um quadrinho autoral. Isso é uma coisa que você estava afirmando, então eu não tenho certeza disso. Por quê? Não, porque eu não tenho certeza disso. Eu não conheço o processo histórico, de que isso efetivamente era assim. Você está afirmando, mas você garante que era assim? Há 15 anos, você publicou Feudal de Fabiano Urila, pela editora Compa, a gente não estava comissando. Era uma exceção, um trabalho adicional publicado no país. Até então, a gente tinha uns trabalhos como tarefa para dedicar. Esse é o cenário exato de 15 anos atrás. Para pegar um exemplo... Não, mas acontece que o cenário de 15 anos atrás decorreria de um revulso terrível que aconteceu no quadrinho do Brasil depois de 1980. Depois, quando a gente trouxe esse negócio, o quadrinho praticamente deixou de existir no Brasil. A sequência foi essa. O quadrinho vinha no... vinha no... vinha no... vinha no... seguindo o caminho, no partir dos anos 80. E sofreu... devido a ser inconstâncias econômicas, sofreu de fluxo no começo. A razão era essa. Então, sem entender nos últimos 15 anos saindo desse recurso. A partir do final dos anos 90 começamos a... 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 a retomar esse processo, né? Através, seja de... seja de... aquelas publicações, seja a partir da popularização dos... dos mecanismos de produção. Ou seja, a partir da internet, seja a partir do que quer que seja. Mas a verdade é que nós retomamos um processo que tinha sido interrompido. O padrão é uma verdade por isso. Eu tô pensando, né? É... eu tô pensando que eu acho que contribuiu pra isso. Claro, foi isso que realmente aconteceu, né? Acho que tinha que ser... essa quebra aí, mas... é isso aí, né? Rolou e passou que ele tava vendo, tava lembrando... Da entrevista do Jorge, da Pomex, do quadril de Parabarbados no YouTube. Eles assistiram e vieram. Foi muito legal. Porque ele montou, assim... A visão dele, desse tempo todo que ele tá aí, né? Porque ele tá aí, sei lá de quanto que é Pomex, mas... Não, a loja, Pomex. A loja? Trinta? Trinta anos? É, então foi muito louco. Porque daí ele disse que teve essa fase que caiu geral, assim mesmo. Em anos 90 e tal, sei lá que começou. Ele disse que o quadrinho, em geral, quando estudei, voltou a vender muito no Brasil. Quando chegou a voltar aos mangás lá, né? Porque lá o próprio tudo explodiu. Que até hoje vende pra caramba e tal, né? Eu acho que foram coisas que estão sendo inútil em momentos, assim... Não sei se foi uma coisa que foi retirada, mas eu acho que... Tem muita importância também essa retomada desse gosto da pintura. Eu acho que começou mesmo, realmente, na televisão... Tipo, passava na televisão, começou a sair impresso e começou a dar uma molecada... Eu era um moleque há 15 anos atrás, né? Tinha 12 anos, né? E... Eu acho que é mais ou menos por esse lado aí. Foi uma coisa de mercado mesmo. Foi... Também tem coisa hoje das gráficas e tudo mais, né? Hoje é uma coisa mais viável, assim, pelo menos pra mim, né? Não... Não teria jeito, né? Sem... Não... Garantiou muito gráfico e tal. Dá pra você incluir em pequenas quantidades. Dá pra... Sabe? Dá pra você... Com a internet, mas você consegue fazer um pequeno nome. O tamanho que seja, assim... É uma coisa que pode crescer, mas... O nome existe, assim, mas... Os nomes estão mais... Na vista da gente. Eu acho que pode ser isso também. É... É... Eu acho... Difícil pra parar. Difícil pra parar. Difícil pra parar. Eu vou responder isso, sim. É... Porque eu entendo que o Camilo falou. O Camilo falou. Mas... Tem um... Um grande diferencial que eu acho. Acho que eu tava falando com o Camilo hoje cedo. Cheguei de quase 4º lugar com a nossa família. A gente tava tomando um café da manhã lá. E... Não sei se não. Tô... Tô falando com merda. Mas... A 20 anos de trabalho era diferente hoje. Hoje é diferente. Eu era há 30 anos atrás. A intenção era você trabalhar. Eu falei. Isso que você foi. Era... Você que operava o cotidiano. E voltava pra sua casa. Você tinha que funcionar. Você meio que... É... Avançava. Sabe? E eu vejo que... Comigo eu vou fazer isso. Eu fiz isso durante 20 anos. Pra fazer quadrinho com 37 anos. Eu não sei que eu fiz isso. Entendeu? É... Os horários... Os horários... Os horários... Que péssimo. Péssimo. Mas é isso. É isso. É isso. Eu intervino o estuário do Camilo. E eu acho que hoje... É diferente. É muito diferente de que eles vão atrás. É totalmente diferente de que eles vão atrás. É... É... E... E... Cada vez fica mais diferente. Sabe? Bom, sobre a questão do aconselhamento. Eu não sinto muito a conta com o fato de que acaba sendo um aconselhamento indireto. Mas eu posso imaginar que... É... Outra vez dando... Dando como exemplo a minha... A minha maneira de... De lidar com os quadrinhos e tudo. É... Eu sei que pode ser importante pra muitas pessoas... É... Saber como os autores trabalham. Foi muito importante pra mim. Foi muito importante saber o processo de trabalho de... De vários autores. Então sempre que alguém me pergunta alguma coisa assim. A única coisa que eu posso... Que eu posso dizer... É... Falar as questões das motivações. E a maneira como isso se desenvolveu comigo. É... Eu não estou sobre nenhuma hipótese dizendo... É... Você deveria fazer assim. Eu realmente não estou. Vamos dizer... Que... Conhecer... É... O processo de trabalho de muitos autores. Podem muitas vezes nos conduzir a saber coisas... A... A... A fazer determinadas escolhas. Ou... Ou... Fazer determinadas recursos também. É... 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 Um... É... Além disso... É... É... Um... É... O processo? É, óbvio. Como o Itanir falou, geralmente essa trilogia aqui, ela tem um tema por trás. São independentes, ela tem um tema. É, é gostado isso. Ele escreveu uma coisa que eu percebi que sim, não sei se traduziu certo, que não estava sendo traspassado nos quadradinhos. Eu tive, eu acho que eu tive muito tempo, só só fui leitor, sabe? Eu fiquei muito tempo amarrado na instituição e eu acho isso, instituição financeira. Isso, esse 20 anos que eu vi nesse mundo louco foi o que fez, eu escrevi isso aqui, sabe? Um normalizado de uma empresa grande, de culto nacional, de calmo, de exato, da exatidão de dimensionar uma ponte concreto protendido, sabe? De proteção. Eu acho que essa exatidão, essa ser gestor de pessoas que eu fui durante anos, eu acho que isso me motivou a escrever indiretamente, eu não pensei para eu dizer ah, vou escrever isso. Indiretamente, hoje eu vejo o que é isso. É... De uma forma que eu posso descrever. Que eu só me sinto aliviado para escrever o que é isso. A palavra é aliviada. O Luciano, o senhor aproveita o que é isso. Posso aproveitar o que é isso? Proveitar um tempo só. Eu li as suas três obras, eu não li as suas três obras em sequência. Eu li quando saíram, até um pouco antes de sair, que foi o prefácio lá. Mas, você falou que elas são um fio condutor. Qual é o fio condutor das três obras? O que... É, você comentou que ela tem um fio condutor das três. Ela tem... Qual que é? Estamos lendo as sequências. Não tem como se puxar de memória. Essa parametrização de... Essa normatização. Se você ler, você vai perceber que é uma coisa que... É uma fuga da normatização. Sim. Apesar de ter escolhido isso academicamente, ter sido isso há muito tempo, foi uma coisa que eu sempre tentei fugir. E eu tava... Eu evitei muito tempo. Eu fugi. Faz quatro anos que eu... Consegui escapar disso. Por isso que eu já não tenho errado, uma vez... Eu tava lá, o... O cara me respondeu no céu. É... Você pegou uma mensagem pra você, você me respondeu às três da manhã. Às três da manhã. Três da manhã. Você não dorme? Eu dormi. Eu dormi. Quando eu tenho sono. Depois que eu deixei os meus trabalhos formais. Então... Eu tô fazendo isso. Quando eu tenho sono, bem duro. Lógico, quando eu tô produzindo, quando eu tô trabalhando, num evento. Eu tô lá, tô com sono e tô dormindo. Então quando eu tô trabalhando... É isso mesmo, é isso mesmo, bem primitivo, porque essa normatização acabou com o meu, acabou com essa moda, hoje eu estou muito bonito, eu estou morto, mas eu até engordei, mas é, então eu faço questão de, e por isso que eu tenho cuidado, porque eu quero escrever uma coisa bem diferente disso, eu quero sair, e então eu vou me desistir, então eu quero começar.